Se seu visto americano está para vencer ou venceu nos últimos 12 meses, esse vídeo é pra você. Porque aqui eu vou te contar o passo a passo de como foi renovar o meu visto americano em apenas 3 semanas. Fala produção! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu visto americano venceu em novembro de 2023 e eu não tinha nenhuma viagem agendada assim para os Estados Unidos. Então eu decidi tipo, ah, depois a gente renova. Mas com as informações de que o novo parque da Universal vai abrir no ano que vem, eu já iniciei todo o processo para renovar o meu visto o quanto antes e está com tudo perfeitinho para poder ir para Orlando de novo. Então eu iniciei o meu processo em setembro e três semanas depois já estava tudo perfeitinho. Então se você gosta desse tipo de vídeo com passo a passo, onde eu vou te contar como foi a renovação do meu visto americano, não esquece de deixar o seu like e se inscreve no canal. Então bora lá! O primeiro passo foi contratar uma assessoria de visto americano para poder me orientar de forma bem clara sobre que tipo de pergunta o consulado poderia fazer, que tipo de documento eu precisava levar. Por quê? Quando eu fiz o meu primeiro visto há 10 anos atrás, eu era CLT. E agora sendo MEI, eu entendo que as perguntas vão ser diferentes e a abordagem vai ser diferente. Então eu precisava de uma orientação mais profissional. Após iniciar o processo junto com a Calilp Assessoria, que é uma das minhas parceiras nesse tipo de serviço, eu comecei a preencher o formulário DS-60 conforme as orientações da Calilp. E são perguntas muito básicas, tá? Não mudou nada grandioso desde que eu fiz a primeira vez. Então é coisa de tipo nome, endereço, renda, suas últimas viagens, pra onde você vai viajar, com quem você vai viajar, o que que você faz, né? Então são algumas informações básicas aí que você tem que preencher pra eles terem uma ideia do tipo qual é o teu perfil de viajante. Deu pra entender? E após preencher o formulário, tá na hora de pagar a taxa da emissão do visto americano, que é 185 dólares. Lágrimas! Algo importante a te ressaltar é que se o seu visto não for aprovado, você não recebe esse valor de volta. Infelizmente você perde, então essa é a vantagem ali, de ter uma assessoria te ajudando. Porque qualquer coisa que você preenche errado no formulário DS-160 ou fale errado na entrevista, te elimina de conseguir o visto. E aí você perde esse valor, é uma tristeza. Esse valor você pode pagar tanto no boleto, com a cotação do dólar do dia, quanto no cartão de crédito mais IOF. Tentei pagar Noma de Wise e não funcionou, então só tem essas duas opções de pagamento. Após o pagamento ser aprovado, pode aparecer duas informações no seu painel do consulado. A primeira é você agendar o seu CASV, né, pra poder entregar a documentação e agendar também a entrevista no consulado. Ou pode aparecer como apareceu no meu caso, de agendar somente o CASV pra entrega de documentação. Então tudo indicava que eu teria aí a renovação de um visto sem entrevistas. Mas como vocês viram aqui na capa desse vídeo e no título, eu tive que fazer entrevista. Na mesma semana eu já marquei a minha ida ao CASV pra deixar toda a documentação. Então eu levei o meu passaporte válido, o meu visto antigo vencido, foto 5x5, o comprovante do DS-160, o comprovante de pagamento e o comprovante de agendamento. Demorou ali mais ou menos uma hora a fila como um todo. Deixei os documentos, eles só perguntaram assim, ah, você tem uma viagem próxima? Eu falei que não. E aí eu segui a vida, porque tem a opção de você pagar uma taxa de correio pra eles enviarem a documentação quando estiver pronta lá pra sua casa. Então eu acho muito mais fácil do que ir lá de novo, pegar filho e tal. Então eu prefiro pagar a taxa do correio que foi R$64,00. E após 4 dias esperando ali o retorno do consulado, eu entro no sistema e aparece a seguinte mensagem. Invisto recusado. Gente, e era ser recusado ser opção de entrevista, era só recusado. Eu entrei em pânico, eu chorei, eu... Nossa, foi um misto de sentimentos de tudo, assim, sabe? E aí deu o clique aqui. Pá, calma, Erika. Vamos se acalmar, manda mensagem pra Calilpi, bora pesquisar. E aí eu pesquisando descobri que isso realmente anda acontecendo, tá? E o sistema tem ali um delay pra dar uma atualizada de mais ou menos 24 horas. Então pode aparecer visto recusado e dentro de 24 horas aparece uma mensagem pra você agendar uma entrevista. Então isso significa que o quê? Que na primeira seleção ali, junto com a casa e os documentos enviados, S-160, o seu visto foi recusado. Mas o consulado quer que você faça uma entrevista pra esclarecer alguns pontos ali que eles têm interesse que você esclareça. Então isso pode acontecer, por exemplo, com mudanças muito grandes. Tipo a minha, mudei de CLT para PJ, tá? Pode acontecer também se antes você era menor de idade e agora você é maior de idade. Então tudo que tem uma mudança muito brusca na nossa vida, isso pode acontecer. Mas eles estão fazendo mais entrevistas do que anteriormente, tá? Então fiquem tranquilos com relação a isso. O sistema tem um delayzinho ali de 24 horas. Só que eu precisava esperar meu passaporte chegar. Lembra que eu deixei meu passaporte no caso? Então, o passaporte não vai direto pro consulado. O passaporte vem pra minha casa, naquela taxa que eu paguei, tá? Eu tenho que esperar ele chegar. Ele chegando, aí sim eu posso marcar a entrevista. Como ele vem por SEDEX, ele demorou ali mais ou menos uns 2, 3 dias no máximo pra chegar. Mas você tem que esperar ele chegar porque de repente vai que você marca a entrevista, não consegue desmarcar, o passaporte não chegou. Então espera ele chegar pra aí, sim você marcar a entrevista. Assim que meu passaporte chegou em casa, eu percebi uma coisa diferente nele. Ele veio com uma folha verde junto. Que era uma folha de orientação, assim, com dois cheques, um número e tal. E eu pesquisei na internet e não encontrei nada sobre essa folha. Então a equipe da Calilpin falou assim, ó, leva essa folha, mas todos os documentos que a gente falou pra você levar. Então a gente fez uma paixanha enorme com vários documentos que o consulado poderia solicitar ali pra comprovar algumas das minhas respostas. Então eu levei comprovante de renda tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Levei contratos de trabalho, contratos de longo prazo. Levei também escritura da casa. Levei diploma. Então tanto diploma da faculdade quanto do MBA, eu levei tudo. Então tudo que pudesse ali dizer que eu tinha qualquer tipo de vínculo, renda, informações que pudessem comprovar todas as respostas que eu estava dando durante a entrevista, era bom levar. Então eu levei ali a minha pastinha parroda com todas as minhas informações e partiu a entrevista. Mas antes disso, a galera da Calilpi, um dia antes da minha entrevista, sentou comigo e ficou mais ou menos em torno de meia hora, uma hora, me dando orientações sobre que tipo de pergunta o consulado poderia fazer e como eu deveria responder. E aí acho que a coisa que a Sheila falou pra mim mais importante foi responda com confiança. Você não está mentindo em nada, tá? Então você só tem que responder com confiança exatamente como você está respondendo aqui pra mim. Nada de resposta muito ensaiada, muito certinha, muito cheia de vírgula, com palavra difícil, não. Responda do seu jeitinho e responda com confiança. Eles sabem quem você é. Já tem todas as informações. Eles já fuçaram todas as suas redes sociais. Você precisa responder com confiança e não omitir nenhuma informação. E isso, nossa, me deixou muito mais tranquila porque eu tinha mais ou menos uma ideia de que tipo de pergunta eles iam fazer e mais ou menos como eu ia responder. Então, nossa, foi chuchuzinho. Após a gente fazer o agendamento, a minha entrevista já foi na semana seguinte e eu cheguei um pouquinho mais cedo do meu horário. Então, o meu horário era 11 da manhã e eu cheguei lá, se eu não me engano, era 10 e 20 mais ou menos. É bom informar pra vocês que lá na entrevista, até mesmo no caso, você não pode chegar muito cedo e já se enfiar na fila, tá? Porque eles só deixam você entrar na fila ali mais ou menos uns 15 minutinhos antes do seu horário. E aí, onde que eu fiquei? Eu fiquei no café da Nômade, que é literalmente na frente do consulado. Isso foi maravilhoso. Então, eles têm um cafezinho ali, uma área reservada só pra clientes. E talvez vocês não saibam, mas pra poder entrar pra entrevista, você não pode ter nenhum eletrônico. Então, celular, Apple Watch, você não pode levar nada disso. Tem que ficar guardado em algum lugar. E vocês vão perceber que tem várias empresas com lockers. Nesse café da Nômade, quem é cliente Nômade, pode usar o locker sem custo nenhum. Eu achei isso muito legal. Então, eu fui lá, só dar o meu CPF, mostrar o meu cartãozinho e tal. E aí, eu pude usar ali o espaço da Nômade e deixar as minhas coisas no locker de forma super tranquila. Inclusive, se você ainda não é cliente da Nômade, aproveita o meu cupom, Erika, tá? Pra você poder abrir a sua conta e ganhar até 20 dólares de cashback na sua primeira operação de câmbio. Então, quando deu o meu horário, eu fui pro meu portão e eles fizeram a primeira conferência. Então, o meu agendamento, formulário DS-160, passaporte. Depois dali, eu peguei um cartão verde, que eu não sei porquê, talvez por causa daquele documento verde que chegou. Perguntei pra moça se ela podia me dizer o que era. Ela falou assim, que não. Só não. Aí eu, tá bom, né? Tava escrito... E que é alguma... Parecia uma palavra japonesa. Aí eu não sei o que significava, não anotei em lugar nenhum. Mas foi isso. Peguei esse cartão verde. Segui pra fila de segurança. Na fila de segurança, eles fazem tipo segurança de aeroporto, sabe? Você tira todas as suas coisinhas, passa no raio X. Você passa ali no raio X também, pega as suas coisinhas e vai pra fila. Aí lá tinha várias filas coloridas. Eu fui pra tal da fila verde, né? Botãozinho verde, card verde, tudo. Fui pra fila verde. E lá eles foram confirmar as minhas digitais. Então, eu acredito que aquela confirmação que normalmente as pessoas fazem lá, no caso, de digital, foto e tudo mais, eu tive que fazer lá porque eu meio que passei direto, assim, nessa parte. Então, eu fiz digital, conferiram meus documentos, conferiram a minha foto. E depois, eu fui pra fila da entrevista. Todo o processo como um todo, desde a entrada até a saída, eu demorei mais ou menos uma hora. Mas vamos à parte mais interessante desse vídeo, que eu tenho certeza que vocês querem saber. Quais foram as perguntas que eles me fizeram? Como é renovação, vocês já devem saber ali que a galera do consulado fica em baias. E muitas vezes você escuta o que eles estão perguntando pra pessoa da frente, pra pessoa do lado. E as duas pessoas da minha frente foram aprovadas com poucas perguntas. Mas a minha entrevista como um todo demorou ali mais ou menos uns 15 minutos. Eu senti que a gente ficou bastante tempo conversando e ele tirando várias dúvidas ali. Por isso a importância de uma assessoria pra te orientar, gente. Se fosse, sei lá, sozinha, eu acho que eu já tinha surtado de tanta ansiedade. Mas eu estava plena, concentrada, com todos os documentos na mão do tipo, pode perguntar que eu sei responder, sabe? E aí ele começou perguntando se eu tinha algum plano de viagem, né? Ah, você vai viajar pra onde? Falei, ah, eu vou pra Orlando em agosto de 2025. Aí ele é assim, ah, mas você vai com quem? Ou você vai sozinha? Falei assim, ah, eu vou com a minha mãe e ela já tem visto. Ele, ah, ok. Aí veio uma pergunta que eu e a minha assessoria, a gente entendeu que era uma pergunta crítica que eu precisava responder de uma forma muito clara. que era com o que você trabalha, né? Eu sou criadora de conteúdo, então eu crio conteúdo pra internet, né? Influencio pessoas, dou dicas de viagem, mas eu precisava demonstrar pra ele que eu ganhava dinheiro através de contratos de publicidade, de afiliados, contratos de consultoria, mas eu também trabalhava com permuta. Por isso que eu viajava tanto. E o que justificava, tipo, o meu rendimento mensal ser abaixo de muitas pessoas e eu, tipo, viajar horrores. Então essa foi uma resposta que eu já tinha meio que na ponta da língua de forma muito sutil, muito organizada, né? Mas assim, que mostrasse pra ele que sou criadora de conteúdo, trabalho com publicidade, com permuta, né? E aí, tranquilo. Ele entendeu e aí eu fiquei, ufa! Primeira parte, salva! E aí, após essa informação, ele pediu um minutinho e ele saiu. E aí eu fiquei, oi, oi, como assim ele saiu? Ele saiu, eu não sabia se aconteceu alguma coisa com o computador, se ele pediu, foi pedir alguma orientação, foi meio tipo, socorro, Deus! Bom, quando ele voltou, ele já veio com perguntas mais específicas sobre a minha situação financeira. Então ele perguntou sobre o meu imposto de renda, quanto que eu faturava por mês. Aí eu soltei, ah, eu faturo tanto, mas a minha empresa fatura mais, né? Porque eu tenho contos da empresa pra pagar e tal. Ah, ele é, eu falei, ah, ele tem aqui o imposto de renda da empresa, você quer ver? Ele, ah, eu quero. Aí pediu o imposto de renda da empresa. Ele perguntou, mas você é MEI? Eu falei, sou MEI, mostrei o documento do MEI. Então, esse é um dos motivos da gente levar o máximo de documentos possíveis, que é pra poder comprovar tudo aquilo que a gente tá falando pra pessoa que tá perguntando pra gente. Pra, tipo, ah, não ficar só na boca. Então, ele pediu o documento, eu dei o documento. Se ele não tivesse pedido, tudo bem, não precisava oferecer e tudo mais. Então, acho que é importante ressaltar esse ponto pra vocês. Aí, após ele perguntar sobre essas informações financeiras, ele perguntou sobre os meus estudos. Ele, ah, você é formada? Eu fiz faculdade? Aí, eu falei que eu era engenheira química, tinha MBA em gestão empresarial pela FGV, né? Que tinha estudado inglês e tudo mais. Aí, ele disse, ah, tá bom, beleza. E do nada, mais um minutinho. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Né? Socorro. Quando ele me volta, depois de vários minutinhos, ele pergunta com quem eu moro. Eu falei, ah, eu moro com a minha mãe, com a minha avó. Ah, é a sua mãe que vai viajar com você? É, a minha mãe que vai viajar comigo. Ela trabalha com o quê? Eu falei, ah, ela é fisioterapeuta. Ele, ah, entendi. Sabe, assim, ele sempre muito gentil, fazendo aquelas perguntas. E, assim, ele perguntou e respondi. Perguntou e respondi. A gente não estende muito sobre as perguntas que ele tá fazendo, entendeu? E aí, depois de várias perguntas, várias anotações, chegou uma pergunta que foi muito pessoal pra mim. Que ele perguntou no primeiro momento, eu não entendi. Aí, ele me deu a data e eu falei, ah, entendi o que ele tá querendo dizer. Ele queria saber o que que eu tinha feito da minha vida, do momento que eu saí do CLT até o momento que eu abri a minha empresa. Porque era uma grande lacuna ali, né? Uma lacuna aí de mais ou menos uns dois anos, que ele queria saber o que que tu fez. E aí, eu falei assim, bom, quando eu saí da empresa, eu ganhei um bom dinheiro, porque eu trabalhei lá mais ou menos uns oito anos, né? Então, eu tirei um ano sabático, eu fui viajar, peguei o dinheiro, né? Falei pra ele quanto que eu tinha ganho, ele falou, hum. E aí, eu falei, eu fui viajar, fui curtir a vida, fui passear e tal, olhar, tal. Aí, começou a fazer sentido, sabe, na cabeça dele, como se todas as peças tivessem se encaixado. Ah, ela trabalhou muito, aí ela ganhou dinheiro, aí ela decidiu ser criadora de conteúdo, ela viajou. Sabe, você via a carinha da pessoa, tipo, com todas as pecinhas do quebra-cabeça se fechando ali? Aí, ok, ele vai lá e me pede mais um minutinho. Falei, gente, isso não tá fazendo sentido. O que que tá acontecendo? E aparece um outro moço que parecia ser o moço do TI. Eu falei, sistema, sistema. Tudo indicava ali, parecia, não sei, gente, não sei, que tava dando algum problema de sistema. Por isso que ele tava indo e voltando, indo e voltando. Então, ou ele tava buscando algum tipo de orientação, ou o sistema tava com algum problema. Por isso que veio um mocinho ali que parecia ser o moço do TI. Se era, se não era, não sei. Ele deu uma mexida no computador, tchic, 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 o outro moço, tchic, 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 tchic. E é isso. Aí, ele voltou, né, ah, desculpa e tal, tá tudo certo. Só mais uma dúvida, você vai pro Orlando com a sua mãe? Falei, sim, com a minha mãe. Ele, então tá bom, visto aprovado. Daí foi, ó, glória, senhor, uhul! Foi, tipo, tirar um peso. E assim, gente, dois dias antes da minha entrevista, eu sonhei com o meu visto aprovado. Então, eu tava muito confiante. Então, por mais que esse processo dele ir e voltar, dele sair e pedir um minutinho, fazer a mesma pergunta várias vezes ou fazer várias perguntas, me deixou um pouco ansiosa. Óbvio, não vou mentir, mas assim, eu estava muito segura que o meu visto ia ser aprovado. Então, foi, tipo, tranquilidade, confiança. Então, partiu o Orlando 20 e 25! Ah, acho legal falar pra vocês que depois que ele aprova seu visto, ele te dá um papelzinho branco com as orientações, né? Como eu fiz aquele pagamento da taxa do correio, o meu visto depois ali de uns 3, 4 dias, ele chegou em casa, foi super tranquilo. E caso você não seja aprovado, você perde a taxa, né? Eles mandam as informações pra você e você recebe uma folhinha rosa, tá? Então, é meio que essa diferença ali naquela hora da fila que você consegue perceber meio que quem foi aprovado, quem foi reprovado. Bom, produção, se esse vídeo foi útil e vai te ajudar com a renovação do seu visto americano, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e eu te vejo na nossa próxima aventura. Um big beijo! Tchau!